O senador Fernando Collor, do PROS de Alagoas, foi alvo da Polícia Federal hoje. A ação foi autorizada pelo ministro relator da Lava Jato no Supremo, Edson Fachin. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas cidades de Maceió e Curitiba. A operação tem por finalidade combater esquema de lavagem de dinheiro que envolve compra de imóveis em leilões públicos ocorridos nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2016. De acordo com a investigação, o objetivo era ocultar recursos de origem ilícita. De acordo com a Polícia Federal, o senador Fernando Collor participava dos leilões por meio de um representante. O objetivo era ocultar que ele era o beneficiário final das operações. O valor investigado é de cerca de 6 milhões de reais. Já os crimes apurados são corrupção, lavagem de ativos, peculato, que é o desvio de dinheiro público, falsificações e organização criminosa. Em uma rede social, Collor se diz indignado com a operação, pois, segundo ele, há uma tentativa de envolvê-lo em um assunto que não tem conhecimento ou participação e que ficará provada sua inocência. O senador e ex-presidente da República já é réu na Lava Jato no Supremo. Ele é acusado de receber mais de 30 milhões de reais em negócios da BR Distribuidora. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, ele pediu e recebeu o dinheiro entre 2010 e 2014 em três negócios envolvendo a subsidiária, que tinha dois diretores indicados pelo senador. O parlamentar ainda é alvo de outros processos no STF. A defesa dele diz que não há provas.